Glória a Deus, eu vim no primeiro dia da companhia, né, e o Senhor falou fortemente no meu coração e eu tenho uma vez, irmãos, e eu tenho uma esposa e minha menina na vez e é muito difícil, porque a gente está comendo a polícia, tudo assim, né, porque três na vez e Deus tinha feito uma promessa, que Deus ia me dar um carro, né mas como que Deus vai dar um carro se a gente não tem condições, eu não tenho condições de comprar eu tenho um real, né, mas nós temos que lembrar que Deus é Deus se Deus não lhe promete na nossa vida, porque Ele vai cumprir, tá bem antes disso, eu vou contar, eu fui lá na outra grácia, irmão, para aumentar a sua fé eu estava passando no vale, eu estava, o meu esposo e eu nos separamos, eu passei um processo muito difícil e o irmão, Deus usou um pouco logo comigo ali, aquele dia e Deus usou o irmão para falar assim, Deus vai preparar uma pessoa para ti, filho aquele dia, porque eu queria ouvir assim, Jesus vai preparar o seu esposo, né mas não é o que a gente quer, porque às vezes a gente quer algo, a gente fala Jesus não quer aquele, quer aquele, mas às vezes não é aquilo que Jesus quer te dar às vezes Jesus quer dar um dia melhor, tá bem e eu peguei e falei, amém, Jesus, glória a Deus, recebi, irmão, esse dia eu recebi mesmo se não me engano, foi ou numa segunda ou numa quarta-feira quando chegou na quinta-feira, se a abençoada, aí correu atrás e me falou não vou te soltar mais, agora eu vou te pegar e não vou te soltar mais e eu vou falar para os irmãos, eu tenho que ficar, tô tremendo, irmão sabe por quê? Eu tenho ficado surpreendido com Deus você sabe por quê? Porque Deus, Ele trabalha em pequenos detalhes na nossa vida tudo o que eu queria que o meu esposo fizesse por mim, Ele faz faz até mais do que eu gostaria que Ele fizesse por mim então eu agradeço ao Senhor, né, porque o Senhor prometeu, colocou Ele na minha vida também tirou Ele, graças a Deus, tá firme aqui, tirou da droga, da bebida tá aqui, já se preparou, está pra um e agora não chegou essa é a minha vez aí, aleluia, glória a Deus e então, meus irmãos, aí a minha moto é uma bênção tem coisa da polícia, porque é documento atrás, tá? meu Deus, só o sangue, e eu não tinha condições para arrumar o documento na moto e eu falei, Jesus, e Deus tinha prometido que ia lhe dar a chave e enquanto chegou, o irmão fez aquele voto de 120, eu queria pegar o meu coração desenhava, eu colocava ele aqui e falava assim, pega ele não tem dinheiro, eu pego, eu falei, Jesus, eu não pego mas aí, depois o irmão falou, uma quantia que eu pô, que eu tava no meu alcance eu peguei, aí eu falei pro Senhor assim, Senhor, eu preciso de um carro, Jesus aleluia, glória a Deus e hoje, meus irmãos, chegou o moço lá aqui, lá do nosso estabelecimento lá ele, eu falo de lá aí ele chegou, ele falou, aí vamos fazer um negócio vamos trocar um carro, um carro, um mãozinho, assim, assim aí eu peguei, falei assim, ó nossa, é de Deus é Deus purinho na sua vida eu falei pra ele ele falou, vamos fazer assim, assim aí ele falou pra mim assim, ó, vamos fazer assim você dá a moto, eu pago todas as atividades da moto mas vê como que faz aí o que sobrar eu mando para você, para você pagar do jeito que você quiser olha só, se não é Deus aí eu vou do jeito que você poder pagar se você poder me dar, 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 se você me dar aí eu falei, aí eu vou ver, ele falou, não aí ele pelo outro ele falou, ó ô fulano, traz um carro aqui já já traz um carro aqui, agora aqui na tua espira que eu tô aqui aqui, irmão, só a salve a salve a salve é a promessa do Senhor pra quem que não tinha condições Jesus entregou um carro pra mim hoje pra glória e honra do Senhor então eu quero dizer pra você aleluia, nós temos que ter fé temos que confiar porque se o Senhor ele para se o Senhor ele promete, pode ter certeza e tudo que ele fala pode passar o tempo que passa ele cumpre ele realiza o desejo do nosso coração eu agradeço a oportunidade de nós